Lei de causa e efeito. Tudo o que você pensa, fala e faz volta para você. Cada palavra, pensamento ou ação enviam para o universo ondas eletromagnéticas fazendo com que se tornem realidade. Lei do retorno. A lei do retorno é muito justa. Você pensou em algo e esqueceu. E.O. não classificou esse algo como ruim. Acaba causando o desmembramento de outros fatos igualmente ruins. Tudo o que se pensa, fala e faz tem retorno ruim. Lei semelhante atrai semelhante. Cada vez que você envia energias boas ou mais para o universo, está atraindo energias semelhantes à sua. Tudo o que acontece ao seu redor, você é responsável, inclusive os acidentes, pois as vibrações estão na mesma frequência. Lei do silêncio. Cada vez que você critica alguém ou faz comentários sobre brigas de vizinhos, sobre assaltos, problemas pessoais ou ciúmes, aumenta a energia negativa, que acaba somatizando nos corpos sutis até chegar ao corpo físico, seja como doenças, acidentes e etc. É preferível se calar a falar palavras negativas. Lei da projeção. Essa lei ocorre quando você se projeta inconscientemente no outro. Por exemplo, alguém tem uma qualidade que você admira. É porque você tem essa mesma qualidade guardada no seu subconsciente. O mesmo acontece quando você não gosta de determinado comportamento ou defeito de uma pessoa. Significa que você tem o mesmo comportamento ou defeito dentro de si mesmo. E, como não consegue identificá-los, se projeta no outro. Lei da doação. Serve para movimentarmos as nossas energias e assim atrair a prosperidade. Você precisa doar-se para que essa energia de doação, que pode ser de qualquer tipo, transforme as vibrações negativas em positivas. Lei do distanciamento. É a compreensão de que nada nos pertence, nem mesmo as pessoas de nossa família, pai, mãe, filhos, amigos, animais domésticos e bens materiais. Tudo é passageiro em nossa vida, inclusive o nosso corpo físico. Devemos amar e estar presentes em tudo que está à nossa volta. Porém, devemos nos conscientizar, com sabedoria, do desapego amoroso. Amar é estar presente, mas consciente das leis do universo, para não nos deixarmos abater emocionalmente. Cristina Cairo Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.